Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Veja bem, vamos aprender a ler? Nós temos aqui essa palavra G-A, a gente lê G-A-L-I-L-I-N-H-A-N-H-A Juntando as sílabas, nós vamos formar a palavra G-A-L-I-N-H-A Você sabe o que é uma galinha, né? Mas para quem não sabe, eu vou mostrar para você aqui, vamos lá? Aqui nós temos apenas uma silhueta de uma galinha Ou seja, silhueta é apenas o contorno da imagem, seja do desenho ou da foto de uma galinha Mas eu vou mostrar para você aqui, uma imagem mais nítida, vamos lá? Olha aí, agora aqui já parece mais com uma galinha, né? E aqui está o nome dela, G-A-L-I-N-H-A É isso aí meus amigos, se você puder compartilhar esse vídeo Eu tenho certeza que você vai fazer muita gente feliz Um abraço, que Deus te abençoe E até o nosso próximo vídeo